Na Lunda Norte, 110 pessoas perderam a vida nas estradas de janeiro a novembro deste ano. As mortes são resultado de 431 acidentes que levaram também a 475 feridos. O excesso de velocidade, o uso exagerado de bebidas alcoólicas e a não observância do código de estrada afiguram-se como as principais causas dos acidentes de viação. Com vista a inverter o quadro, a Direção Provincial de Viação e Trânsito tem estado a levar a cabo ações de sensibilização aos utentes da via pública, como esta marcha que marcou as comemorações do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Temos que contribuir bastante no sentido de que esses dados no próximo ano venham baixar. Venham baixar de formas aqui, nós gozamos harmonia nas cidades. Nós temos nos interagido ao nosso nível com os motoqueiros com o intuito de abraçar o código de estrada em particular, as outras legislações em vigor no país. A marcha que teve início no largo 1º de maio culminou no Triângulo do Mercado do Caxinde, onde foi depositada uma coroa de flores e observado um minuto de silêncio em memória das vítimas de acidentes de viação. Do primeiro trimestre ao terceiro do ano ocorrente, a Direção Provincial de Viação e Trânsito da Lunda Norte tomou conhecimento de mais de 431 acidentes, nos quais mais de 110 casos de mortes e 475 feridos. Os utentes da via pública que participaram da marcha mostraram estar bem informados sobre o código de estrada. Deixarem de lado as bebidas a colta e quando estão a conduzir não podem falar ao telefone. E ao andar tem que respeitar os códigos de estrada, acima de tudo. E há um dilema que se diz que quem bebe não conduz, se estiver a conduzir não pode beber. E esse é um dos elementos que está a levar a vida dos angolanos. Durante a atividade foram distribuídas cartilhas contendo informações sobre prevenção rodoviária.